É difícil a gente vislumbrar o quanto a Netflix mudou a maneira como a gente consome conteúdo, filmes e afins. Se você é um pouquinho mais velho, você provavelmente vai lembrar das locadoras em que você ia ter uma blockbuster da vida, alugar o seu filme e você ficava putaço quando você tinha que pagar aquela multa quando você chegava com o filme atrasado. Depois disso teve uma fase em que a galera baixava filmes ilegalmente e a galera ficou se perguntando por que eu pagaria para assistir um filme se dá para fazer isso de graça na internet? E no entanto, está aí a Netflix para mostrar que isso é mais do que possível. Eles se tornaram talvez hoje a maior plataforma de streaming de filmes do planeta. Desde 2002, quando a Netflix entrou no mercado, basicamente a ação deles transacionando a mais ou menos um dólar, agora em setembro de 2021 as ações deles variam nada menos do que quase 600 dólares. Isso mesmo, uma valorização aí de 600 vezes em basicamente 20 anos. Então dá para ver que o que eles fizeram foi monumental. E como que eles fizeram isso, talvez eu esteja se perguntando. Até porque a Netflix, caso você não saiba, ela ofereceu para a blockbuster ser comprada muitos anos atrás. A blockbuster deu umas risadas, falando, não, obrigado, a gente não quer comprar vocês. E hoje a blockbuster faliu e a Netflix é o que é. Tudo isso não é coincidência e uma das grandes fontes de poder da Netflix é justamente a sua cultura, que é descrita de maneira maravilhosa no livro A Regra é Não Ter Regras, do Reed Hastings, que é um dos fundadores da Netflix. E nesse livro ele vai descobrir sobre a cultura organizacional da Netflix, como que essa galera opera lá dentro para conseguir criar esse império que eles construíram. E tudo se baseia em uma cultura de liberdade e responsabilidade. O primeiro grande traço que é marcado na cultura Netflix é o peso que a autonomia tem. É muito curioso como as empresas, elas dependem altamente de comando e controle para fazer a empresa funcionar. Você tem várias políticas do que você pode ou não pode fazer, regras, tem que bater ponto, enfim, um monte de coisas que limitam a liberdade das pessoas. E o que a Netflix percebeu, obviamente, é, se você quer responsabilidade, você não pode ter isso sem liberdade. Você pode ter compliance se você obrigar as pessoas a fazerem as coisas, mas responsabilidade, que é uma coisa muito mais interna, você só tem se as pessoas são livres para tomar decisões e arcar, você acertou com as responsabilidades das mesmas. Então, o que eles fizeram na Netflix em relação à autonomia? Uma cacetada de coisa. Para começar, lá não tem política de férias. Você tira férias quando você quiser, do jeito que você quiser. Você pode ir a 10 dias, você pode ir a 2 semanas, você pode ir a 1 mês, você pode viajar pra caramba, você pode fazer o que você quiser. Obviamente, não é você simplesmente levanta e vai embora, você precisa combinar com a sua equipe para não desfalcar a empresa, não ferrar a empresa. Mas, você é livre para estruturar as suas férias na quantidade e na frequência que você bem entender. E o que talvez te surpreenda é, nossa, isso deve ter dado mó ruim, né? E não, não deu. O que aconteceu foi que as pessoas basicamente viajam a mesma quantidade que elas costumavam viajar antes. A diferença agora é que elas fazem isso com muito mais liberdade, de uma forma que faz sentido para as suas vidas. Tem gente que prefere viajar um mês e meio de uma vez só, tem gente que prefere pegar pequenas férias de uma semana. Seja como for, cada um consegue adequar de uma forma que a própria vida faça sentido. Despesas corporativas seguem a mesma atuada. Você não precisa de aprovação pra nada, você tem autonomia pra tomar decisão em relação a um monte de coisa. Se você vai assinar um contrato de 200 milhões com a Disney, você não precisa passar por 5 mil e... Não, você é o dono do projeto, você assina, ponto e acabou. E, gente, olha que maravilhoso que é isso. No próprio livro ele menciona o quanto isso faz com que as pessoas tenham uma postura de dono e responsabilidade muito maior. Você está assinando um contrato. Aquilo tem muito peso, um peso muito simbólico. E faz com que as pessoas se sintam muito mais parte do que elas estão fazendo. Elas não são simplesmente uma engrenagem, sem contar o fato que você economiza uma cacetada de dinheiro sem ter que envolver 17 pessoas que nem sabem do que se trata aquele contrato pra começo de conversa. E outra coisa que é muito marcada na autonomia é justamente o processo decisório. As decisões são altamente descentralizadas. A pegada da Netflix é eu contratei você porque você é muito foda no que você faz e ainda não sou eu que vou ficar te dizendo o que você tem que fazer. A Netflix simplesmente faz com que a liderança ofereça contextos pra tomada de decisão. Então o CEO vai dizer olha galera, a gente está num processo de expansão mundial e vocês precisam operar com essa mentalidade. Aí vai descer um nível e a VP Senior vai falar que olha, dentro do nosso plano de expansão prioridade é Índia, Brasil e Japão. Aí vai descer um nível o cara vai, que é sei lá, um gerente ele vai falar beleza, dentro desse plano de expansão faz mais sentido a gente operar dentro de animações por razão XYZ. Mas a decisão do que exatamente vai ser operacionalizado e como vai ser feito fica na mão dos técnicos. o que você parar pra pensar faz todo sentido do mundo. Porque a pessoa que está lá em cima na hierarquia por mais que ela tenha conhecimentos importantes do negócio ela não é a pessoa que é tecnicamente mais adequada pra tomar certas decisões. Quem é a pessoa mais adequada é quem tem o conhecimento técnico. Então o nível hierárquico oferece o contexto pra tomada de decisão mas a tomada de decisão é tomada na ponta. O segundo elemento da cultura Netflix é verdade e transparência. Você provavelmente já ouviu falar sobre a importância de dar feedbacks eu mesmo no canal já fiz alguns vídeos que falam sobre isso mas a Netflix leva esse troço bem a sério. Então lá o negócio é feedbacks são essenciais acontece o tempo todo e não tem fluffy fluffy. A gente fala pras pessoas na cara delas o que a gente acha com intenção positiva. Esse é o grande disclaimer. Feedbacks são extremamente constantes na cultura da Netflix inclusive de níveis hierárquicos muito abaixo pra cima então ele diz que não é incomum no livro ter por exemplo uma pessoa que tá quatro, cinco níveis hierárquicos batendo boca com o senhor falando não vai dar certo isso é uma cagada a gente não pode fazer isso. Isso é uma coisa muito parte da cultura deles. E se você parar pra pensar isso é super importante. Se você não tem feedbacks você não sabe o que está fazendo de errado você pede inputs de pessoas que são brilhantes que estão à sua volta e no final do dia você consegue operar muito abaixo do que você poderia. Quando você tem feedback você consegue se adequar e aprender muito mais rápido e esse é o grande lance. Uma das coisas que vem junto com isso é uma cultura de extrema transparência não é incomum lá você ter feedbacks 360 ao vivo então tipo uma pessoa vai estar lá no jantar e você vai ter oito pessoas da equipe dela todo mundo dando feedback pra essa pessoa. você talvez sofra só de imaginar um cenário como esse e pra algumas pessoas ele até menciona é um pouco desconfortável a primeira vez mas como as pessoas fazem isso sempre com uma intenção positiva e com muito cuidado um com o outro sincero mas com tato isso faz com que a prática seja muito bem recebida e faça com que o time evolua muito mais rápido. Ele menciona inclusive que pra você dar um feedback eficaz no estilo Netflix você precisa dos 4 As que ele chama que é ajudar então esse feedback ele tem que ser útil pra pessoa ele precisa ser acionável então você tem que sempre que possível dar um direcionamento claro do que aquela pessoa tem que fazer e não simplesmente falar assim ah então seria bacana você melhorar isso aqui porque isso aqui é ruim na hora de receber um feedback você precisa apreciar o esforço da pessoa que veio então isso é o que faz com que o feedback a cultura do feedback permaneça viva senão o negócio vai desandar e você precisa aceitar ou descartar não é porque alguém te deu um feedback que você precisa fazer o que a pessoa acha que você tem que fazer aquilo é simplesmente uma informação uma informação útil mas não necessariamente uma informação que você tem que seguir então você seguindo esses 4 pontos você consegue cultivar o que a cultura Netflix considera como a verdade e a transparência terceiro fator da cultura densidade de talentos a Netflix relativamente cedo na sua história passou por uma dificuldade e eles tiveram que demitir uma galera ali dentro da empresa e o curioso foi que uma vez que isso aconteceu a produtividade do time explodiu isso foi uma coisa muito contra intuitiva para os fundadores na época mas foi a fundação do que depois ele entendeu que era a densidade de talentos se você tem uma alta densidade de talentos isso muda a dinâmica sobre a qual a sua organização opera porque performance é contagiosa se você tem uma pessoa de muito baixa performance isso se espalha pela organização e se você tem muitas pessoas de alta performance isso também se espalha pela sua organização então quando você tem uma alta densidade de talentos que é o que a Netflix se propôs a fazer isso fez com que a operação funcionasse muito mais redonda e uma das coisas que vem junto com isso inclusive é um pagamento muito alto a política da Netflix é nós pagamos o salário top de mercado para as pessoas porque eles entendem um troço que ele chama que é o princípio da estrela do rock que vem de um estudo de 1968 em que os pesquisadores pegaram alguns programadores para ver qual que era a diferença de performance que eles tinham para executar uma certa tarefa eles tinham duas horas para debugar um código lá e eles queriam ver qual que era a diferença de performance ali dentro os pesquisadores imaginavam que a diferença talvez seria de duas a três vezes do melhor para o pior e o que eles identificaram no estudo é que essa diferença chegava em até 25 vezes em alguns casos para para pensar no que isso significa significa que um cara excepcional rende a mesma coisa do que 25 outros programadores o que o Reed Hastings que é um dos sócios lá da Netflix disse é que na experiência dele essa diferença pode chegar a 100 vezes e o Bill Gates uma vez disse que um excelente programador rende 10 mil vezes mais do que um programador medíocre então você consegue entender onde eu estou querendo chegar ao invés de você ter um monte de gente dentro da organização a Netflix cuida de vamos ter poucas pessoas absolutamente excepcionais do que elas fazem e vamos pagá-las muito bem inclusive eles pagam sem variável muitas empresas aí falam de variável PLR coisa por performance a Netflix não faz isso a Netflix te dá um salário excelente e é isso aí e pronto porque a ideia é tira da mesa a questão do variável da insegurança quanto eu vou ganhar e deixa as pessoas trabalhar no que elas são boas em fazer eu fiz um vídeo uma vez sobre motivação 3.0 do Daniel Pink que reforça um pouco essa questão se você distrai as pessoas com recompensas quando você tem trabalhos criativos a performance delas não é tão boa quanto o dinheiro deixa de ser uma questão então a experiência da Netflix é contrate o que há de melhor no mercado e pague muito bem por isso o que nos leva ao terceiro elemento que é na Netflix as pessoas são um time elas não são uma família a Netflix preza absolutamente por alta performance e se a sua performance não está boa assim como em qualquer time profissional você é cortado e esse é talvez o aspecto mais polêmico da cultura da Netflix como tem no no deck de cultura da Netflix e isso você provavelmente já tenha ouvido falar em algum lugar para a Netflix uma boa performance recebe uma rescisão generosa então não tem espaço para mais ou menos ou você é excepcional ali dentro ou você é excepcional ali dentro uma coisa que eles fazem é um teste que é o teste do keeper não sei exatamente qual seria a melhor tradução para isso mas o teste para ver se você fica que é se eu dissesse que eu estou indo embora para o meu chefe o quanto o meu chefe lutaria para que eu ficasse e esse é o teste que eles se fazem o tempo todo se a resposta for muito excelente essa pessoa está no caminho se for mais ou menos tem um problema aqui e lá você já sabe o que fazer e se a resposta for eu não lutaria eu ficaria aliviado a Netflix diz corte essa pessoa deixa ela ir para outro lugar porque ela não pertence a esse aqui quarto elemento alinhamento forte elos fracos aqui conversa muito com aquele lance das decisões descentralizadas a Netflix também é uma empresa em que você tem não só essa descentralização tomada de decisão mas a maneira como os times operam também é nesse sentido porque não adianta você falar para as pessoas que elas têm autonomia mas você dá para ela uma margem extremamente estreita de atuação em que elas precisam fazer ou isso ou não tem outra opção é só dar para fazer aquilo mesmo na Netflix não é assim na Netflix as pessoas têm muita autonomia decisória e junto com isso vem um auto alinhamento de alto nível de para onde nós estamos indo e o que precisa ser feito mas de maneira que os times consigam atuar de maneira relativamente independente então lá você consegue um time trabalhar de uma maneira muito ampla sem impactar o time do outro é diferente de você ter por exemplo uma operação em que ela é muito junta em que o trabalho de um impacta muito diretamente o de outro você pode pensar por exemplo no caso de uma sei lá um SpaceX por exemplo você vai construir um foguete o time o trabalho de um time e de outro é muito colado não dá para ter problema nessa interação entre os times lá eles operam de uma forma muito mais autônoma e esse modelo descentralizado ele cria várias vantagens você tem um time que ele é muito mais coeso interdisciplinar o que faz com que ele opere de uma maneira muito mais autônoma isso obviamente cria muito mais agilidade capacidade de inovação que inclusive merece um vídeo a parte o ciclo de inovação da Netflix vou deixar isso aí aqui o vídeo quando ele sair mas que é absolutamente sensacional e que traz essa dinâmica que a Netflix tem que muitas empresas gostariam de ter finalmente contrate com base em cultura é engraçado como muitas empresas na hora de contratar elas estão super preocupadas com o job description e a competência mas poucas delas realmente se debruçam sobre o fato de que um candidato excepcional que não tem fit cultural não pode vir parar aqui dentro e o que a Netflix recomenda é definitivamente contrate com base em cultura isso é uma peça chave de contratação e eles identificaram isso especialmente na hora de fazer expansão global quando você vai para países diferentes culturas diferentes formas de trabalho diferentes isso é particularmente importante porque senão a operação não para de pé é um destaque assim que talvez a cereja do bolo que faz todo o resto funcionar você é muito difícil você fazer alguém se importar você pode treinar uma pessoa para ser mais proficiente ela pode aprender ela pode se desenvolver mas as crenças que ela tem o que ela acredita como ela gosta de trabalhar se ela trabalha com autonomia se ela trabalha com dependência essas coisas são muito mais difíceis é muito mais fácil você contratar uma pessoa que já é aderente a sua cultura do que pegar uma pessoa e tentar forçar ela a entrar num tipo de cultura que ela não opera bem cultura organizacional está longe de ser um negócio fluffy de RH abraça árvore cultura organizacional pode ser um ativo altamente estratégico na sua empresa que traz agilidade inovação e desejo de trabalhar lá foi isso que a Netflix fez foi um baita sucesso e eu espero que esse case inspire você a fazer a mesma coisa na sua empresa também quer saber um pouco mais sobre cultura organizacional vou deixar um outro vídeo aqui que talvez te interesse que vai se debruçar um pouquinho mais com esse tema e talvez ajude você na transição que você busca fazer aí na sua empresa porque afinal de contas o que eu desejo pra você é que você manifeste o seu potencial até a próxima a próxima que você tem que ver